MÚSICA Então estou aqui com o Wagner e com o Fábio da equipe Carve Ricks do ABC. Wagner, conta aí, como é que surgiu essa equipe? Bom, surgiu a ideia de que o pessoal começou a andar de Carve, e aí falou, pô, vamos reunir todo mundo, fazer uma equipe e divulgar o esporte. E a primeira equipe do ABC, né, que tem de Carve e Borges? Olha, o que eu saiba é a primeira do ABC. O pessoal é basicamente São Caetano. Vocês já chegaram aí na competição, em alguma competição, estão só no treino ainda? Não, ainda não foi nenhuma competição, estamos treinando, a próxima está aí. A equipe completa, com certeza estaremos lá. Estamos aqui com o Michel, o cara veio cruzando fronteiras, é isso Michel? De onde que você veio? Então, eu vim de Floripa, né, estou trabalhando aqui há dois meses em São Paulo. Já tenho um carro que veio há quase um ano, mas só que comecei a voltar a andar aqui em São Paulo, porque a única ladeira que tem lá é o Santinho, né, então é difícil estar mais na horizontal mesmo. Então, outro entregante da equipe Carve e Borges que está aqui é o Fabio, né, Fabio? Está curtindo aí o Carvinday? Pô, o Carvinday é sensacional, né, para você botar a base das manobras em dia, uma manobra atrás da outra, sensacional, muito bom. Nossa, irado, né, cara, eu fiquei, comecei, assim, adrenalina total, ainda, é, cada decisão, adrenalina total, né, cara. Mas, nossa, a noite mesmo aqui é irado, é outro mundo, cara. É surfe no asfalto, irado. E uma onda grande, o Aimea. Nossa, é uma chicama da vida, né, cara. Surfe no asfalto completo, muito bom. Dá para você fazer a linha que você quer, uma linha de manobra mais agressiva, com treino pesado, um surfezinho para você relaxar, perfeito. Quando chega aqui embaixo, como é que está a perna? Nossa, está tremendo, né, cara, tremendo. É um bom exercício também, né, não só para a cabeça, mas para o corpo também, né. Não, é tudo, completo, né, desde a cabeça, vem, ali tu vem solzinho, a escuridão ali, fica pensando um monte de coisa, olha, cara, a perna tremendo. Nossa, muito bom, cara. E dá também, se quiser, para dropar os 5km só olhando a paisagem tranquila. Também, a gente gosta de vir aqui para queimar pneu, queimar casquilho, mas dá para você curtir a paisagem que é muito bonito também. E como é que é, depois de dropar 4,5km de onda, chega, meu, aqui embaixo com a perna balançando, queimando e adrenalina a mil, qual que é a sensação, cara? Não, cara, na real, tu quer cada vez mais, né, cara. É 4, 5km, mas, pô, tu quer mais, né. Essa é a vontade, de estar aqui já querer subir de novo para descer mais. Então é isso aí. Esse foi o Carving Day Night Riders, no pico do Jaraguá, em São Paulo. 4,5km de descida, muita adrenalina, iniciantes, pró, galera da equipe Camicarve, de equipes de outras cidades, até de outros estados estão presentes. E um grande evento com o apoio da Gatorade, da Starpoint e realização da Dropboards. Obrigado a todos que participaram e puderam comparecer a esse evento. Obrigado e boa noite. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado e boa noite.